E aí galerinha, são vocês bem-vindos. Muito obrigado pela ajuda. Hoje eu vou me deparar aqui ao nosso do aeroporto de Contenas, no aeroporto de Contenas, quando eu esteve na Guareira de Maduro de São Paulo, o nosso bode de 737 é de sofrida, sofrida, sofrida. Deixe-me deixar aquele like. Muito obrigado. 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 . 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 E aí 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 E aí